Hahahaha, canal Dão Bispo Febre do Rato Vai começar a fuleiragem Febre do Rato Olá, hoje nós vamos fazer uns exames com o traje cômico Traje cômico, pra início de conversa A tal da lacração está presente neste momento aqui nesta sala com a gente Cara, eu estou sentindo a forte presença do lacre aqui, meu Estou sentindo muito o lacre, está claro que o lacre está aqui com a gente Que absurdo Então, hoje nós faremos algumas palavras com o traje cômico Vamos começar com o soletrado traje cômico Traje cômico Diga pra mim Lar Lacra Diga abacate Lacrate Diga mundo Lacrundo Diga terra Lacreja Diga a palavra azul Lacru Diga Disneylândia Lacrolândia Diga Chucrute Diga Chucrute Diga Chucrute Lacrute Diga Thanos Lacranus Diga Diga crente Crente Diga crente Lacrente Diga Galáxia Galáxia Ah meu Deus Diga Lula Diga Lula de novo Lacrula Bom, caso complicado Vou anotar aqui uma restrição para que você faça um tratamento na clínica de reabilitação da lacração, viu? Eu não preciso de internação, não Só por causa que as coisas que acontecem, tudo é cultura woke, lacre e lacração Porque tem lacração em tudo quanto é canto Agora, o Lacrula a qualquer momento pode me prender com o Lacrechandre de Moraes, viu? O seu caso é grave Que absurdo Fala PT PT? 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 PT?